O Vanderlei foi o primeiro treinador que me chamou para a seleção e foi me visitar no hotel quando estava machucado então o carinho que ele tem por mim é muito grande e eu sou muito grato então eu agradeço a Deus por ter me dado a oportunidade de trabalhar com ele novamente com o Filé, com o Melo, com o Santos que me recebeu de portas abertas sou muito grato ao Santos e eu espero sempre que eu puder entrar em campo, lutar e corresponder O professor Vanderlei falou comigo por telefone que eu só estava com uma estrutura que ele queria me dar a oportunidade de eu me recuperar e fazer um bom trabalho eu aceitei, cheguei aqui e fui muito bem aceito por todos acho que Deus abençoou o trabalho e eu fico muito feliz por isso Não doente, essa é a grande diferença, a frase que eu falei quando eu contratei o Pedrinho eu estou contratando um atleta, não estou contratando um doente todo mundo trata o Pedrinho como um doente eu queria recuperar o atleta, o atleta recuperar, treinar o Pedrinho sofreu do outro lado está o Pedrinho com a 10, lá vem ele, perna esquerda na bola sai a batida, golaço gol Marcos era no prende, fez a graça, fez a finta no vazio um bolão para o Pedrinho, posição legal para ele, bateu para o gol gol um pouco mais atrás tem o Maldonado, preferiu arriscar o cruzamento o Pedrinho para fazer Pedrinho gol Pedrinho Augusto Nogueira Júnior, que estava a dois metros, não marcou nada olha o levantamento, bola perigosa gol gol Pedrinho para o Santos, aos 45 minutos do primeiro tempo levantamento ali para a pequena área, Pedrinho, nem precisou bola guardada do Pedrinho aqui para o Marcos Aurélio lá no meio tentava o Rodrigo solto, olha o Pedrinho, saiu do marcador gol pedrinho faz o terceiro do Santos 39 do segundo tempo, saiu do marcador ali pelo meio e aí ele o goleiro, e ele rolou para a rede Santos faz 3 a 1 e respira aqui na Vila e o Pedrinho fez uma partida primorosa, já desde o primeiro tempo ele jogou muito bem ele estava em todas as jogadas, atacava pela esquerda, pela direita ele municiava muito bem seus companheiros, mereceu esse gol aliás, nos últimos 4 jogos do Santos, o Pedrinho marcou 4 gols levou o time à conquista da Copa do Brasil aí você vê o Marcos Aurélio bola para a área, Pedrinho, bateu gol do Santos Pedrinho aos 21 minutos primeiro tempo de jogo ele dominou e a bola já caiu no jeito para o pé esquerdo veja aí mais de uma vez bateu no canto, fora do alcance do Bruno o Santos pula na frente o primeiro chute a gol do Santos no jogo 1 para o Santos, 0 para o Flamengo que boa bola para o Pedrinho chegou, arrumou, bateu gol pedrinho faz o segundo do Santos que chegada fulminante do Santos 8 para 9 minutos do segundo tempo e o Pedrinho executou o goleiro Magrão Santos 2 a 0 no esporte e a defesa do esporte acabou falhando novamente aí a bola sobrou para o Pedrinho acabou aproveitando a oportunidade brigou, ganhou faz a abertura Marcos Aurélio chegou na lateral da grande área sai o cruzamento para dentro da área sobrou livre para o Pedrinho vem o goleiro, a batida gol do Santos pedrinho na falha de marcação do defesa do Atlético Paranaense o Pedrinho ficou livre lá do lado esquerdo aí foi só dominar o goleiro vinha saindo ele soltou a bomba na marca de 8 minutos o Santos vira o jogo na Vila Belmiro o Pedrinho Santos 2 Atlético Paranaense 1 vai para cima opa saiu bem ajeitou para trás Clebel olha o Pedrinho dominou o papel gol da trave gol pedrinho um minuto e meio segundo tempo da Vila Belmiro recebeu a bola do Kleber agumou rapidinho bateu cruzado a bola toca na trave e entra mansa Santos 1 Goiás 0 o Pedrinho fez quase tudo na jogada a origem do lance o lateral que ele conquista jogando como atacante pelo lado esquerdo depois recebe o passe do Kleber não ficou bem claro se o Kleber cruzou se ele quis passar para o Pedrinho o que interessa é que a bola chegou no Pedrinho outra vez o Renatinho a devolução para o Kleber será que ele chuta no pé direito? não fez o passe Pedrinho limpou o Marcelo Silva Pedrinho gol gol do Santos pedrinho aos 41 minutos do segundo tempo que jogada do Pedrinho envolveu tirou o Marcelo Silva de pé esquerdo bateu colocada no canto direito do Fabiano no chute cruzado para fazer o segundo do Santos a virada alvinegra aqui no estádio dos aflitos Pedrinho 2 a 1 para o Santos 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1